Por muitos, o Instinto Superior é a sua técnica favorita e também a mais poderosa de Dragon Ball. Até porque é muito poder de defesa e de ataque, considerada a defesa absoluta do universo de Dragon Ball. E também, por muitos, é considerado o modo mais bonito de todo Dragon Ball. O Instinto Superior tem tudo de bom. E já que ele é tudo de bom, hoje eu vou estar querendo testar esse poder do Instinto Superior no Dragon Block C. Vamos ver se é realmente tudo isso mesmo. Mas tem um mini problema que eu não consigo estar comprando o Instinto Superior. Eu não consigo estar comprando o Instinto Superior de início, porque eu não tenho dinheiro. O Instinto Superior custa nada mais, nada menos do que 10 milhões, cara. Isso é muito, cara. É um absurdo. E olhando aqui meu TP, eu tenho apenas 2 milhões. E também tem outro problema, galera. Se vocês olharem ali a minha barra de Ki, tá gastando muito rápido. Tá acabando muito. Mesmo eu tendo 8 mil de SPI, que é quase o máximo. Até porque o máximo é 10 mil. E vocês devem estar se perguntando por que tá gastando tanto assim o meu Ki. É porque eu possuo o Super Saiyajin lendário absorvido. E eu nem sou Saiyajin, cara. Eu sou um Majin. Então pelo fato de eu ser um Majin. E tô com o Super Saiyajin lendário absorvido. Isso fica gastando muito o meu Ki, cara. Tipo, o meu Ki vai caindo muito rápido. Mas eu vou falar pra vocês que eu já tenho até uma solução pra tá resolvendo esse meu problema, galera. Pra isso que eu vou precisar tá utilizando as Esferas do Dragão. Porque invocando o Shenlong, rapaziada. Tem uma coisa aqui chamada Reviver o Jogador. Que é nada mais, nada menos do que o Herbert. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas ele é um Saiyajin. Então talvez seja útil eu reviver ele. E agora eu tenho mais um pedido. E esse pedido eu vou trazer ele até aqui, mano. Já era. Bom, pelo que eu saiba agora, ele deve aparecer por aqui. Porque eu pedi pra ele nascer e aparecer aqui, cara. Ué, pô. Que sabe, né? Que você me reviveu mesmo, mano? Eu tava com medo, hein? Cara, eu falei que ia te reviver. Não tenho porquê, tipo, não ir com minhas palavras. E ó, tô crescendo, hein? Ó, ó. É mesmo, Chris. Entendeu? Você me deixou morto da última vez. Cara, é porque eu tive problemas. Mas assim, tipo assim. Como eu falei que eu ia te reviver e eu não te revivi. Eu me senti meio mal. Ó, eu quero te dar um presente. Um presente. Cara, você é Super Saiyajin, não é? Bom, é assim, né? Você lembra que eu acabei absorvendo o Super Saiyajin lendário, né? É, era o Golden, não. O Gabslow, né? Isso, só que então. Pra mim não serve pra nada, cara. Tipo, eu não sou Saiyajin. Então só faz eu ficar perdendo muito o Ki, cara. Eu perco muito o Ki. Não, você tomando prejuízo ainda que a transformação me deu couro, velho. Não é possível. Cara, então. Só que assim. Eu quero me livrar desse Super Saiyajin lendário. Eu não aguento mais estar com ele, de verdade. Então manda pra nós aí, se puder. Ô, eu posso mandar mesmo? Dá-lhe. Então, você tá pronto pra finalmente estar recebendo o meu poder? Calma aí, só por garantia, velho. Isso, eu ia falar pra você se transformar, mano. Porque eu acho que só dá certo se você tá transformado, velho. Ah, acho que o Super Saiyajin 2 já é o suficiente, né, mano? Então demorou, ó. Tô soltando ele aí. Por favor, não deixa esse poder te absorver, cara. Por favor, não me absorva, né, velho? Eita, eu acho que deu certo, velho. Cara, com certeza deu certo. Olha pra você. Nossa, mano. Que da hora, velho. Que isso? Bom, o presente aí pra você eu dei, porque eu não te revivi. E agora eu vou embora, Herbert. Eu tenho assuntos a tratar e não se envolva na vida do Majin, cara. Então o primeiro dos meus problemas foi resolvido. Agora, pra eu ter o instinto superior, tá faltando TP. Porque eu não tenho nada de TP, velho. Literalmente nada. Mas vocês conhecem a forma mais rápida e a melhor forma de todas de estar conseguindo TP aqui no Dragon Block C. Que, no caso, é o modo história. E eu terminei já a saga Majin Buu. Então vamos dar início no Dragon Ball Super, galera. Que da hora, galera, que a saga tá toda traduzida, ó. Tá bem dublada, né? Dublada pelo Crazy 1007. Ou não, eu tenho más notícias. O Deus da Destruição, Beerus, acordou. E ele planeja ir para a Terra. Isso pode ser um grande problema. Certifique-se de não perturbá-lo. Cara, eu não vou perturbar. Eu só quero desafiar o Bills, lutar com ele e ver minha força. Só isso, só isso. Eu não quero perturbar o Bills. Já que eu vou lutar contra o Bills, galera, eu vou tá ativando aqui minha forma de Deus. Até porque na minha forma de Deus, galera, eu já fico com 600 mil de Battle Power, cara. Eu não sei se isso é o necessário pra tá enfrentando o Bills. Mas eu quero tá testando, velho. Eu quero tá testando aqui. O Bills não tá me dando muito dano. Deixa eu ver o meu dano no Bills. Eu também não dou quase nada de dano na mão no Bills, cara. Eu acho que eu só vou conseguir dar dano no Bills com o ataque de Ki mesmo. Até porque o Madinho, ele é mais forte no ataque de Ki. Vou trazer o Bills um pouquinho pra trás. E vamos. Nossa! Deu nada de dano no Bills, galera. O Bills é bem roubadinho, mano. O Bills é bem roubado. Eu subestimei ele. Cara, eu vou tentar absorver esse miserável, mano. O Bills é mais roubado do que eu pensei, galera. Eu não esperava que o Bills fosse tão forte assim, não. Ó, vou tentar absorver ele. Se der certo, eu vou ficar muito feliz, cara. Vai! Soltei. Se der certo, eu vou ficar feliz. Nossa! Não dá certo. É, o Bills é muito forte, galera. Seria impossível dar certo, mas vai ficar seguindo ele. Cara, eu acho que pra eu conseguir derrotar o Bills, galera, eu vou ter que usar todo o meu poder. E todo o meu poder, galera, é nada mais, nada menos do que ativando o meu Kaioken. E no máximo, eu fico com 3 milhões de poder de luta. E agora eu já tô começando a dar mais dano no Bills, cara. Vou soltar aqui o meu ataque de Ki. Nossa! Ó o dano. Ó o dano do ataque de Ki, galera. Que isso. E, nossa, mesmo assim, não arranca nada de vida do Bills, cara. Ó, vou tentar soltar o ataque de Ki do Freeza. Que esse aqui fica bem grande. Olha o tamanho que já fica. Ah, o Bills me derrubou, mano. Por que ele fez isso, velho? Toma aí, Bills. Nossa, o Bills é muito forte. Tá, o Bills é muito forte, galera. Com certeza, ele é o guerreiro mais forte que eu já enfrentei, cara. Pô, agora que eu não tenho lendário, eu quero ver se minha faca de Ki vai comer muito o meu Ki, galera. Vamos ver. É, ela ainda é um problema pra mim. Ela não come tanto Ki quando eu tava contra o lendário, mas agora ela tá até que comendo um razoável. Boa, é. A faca de Ki me ajudou muito a derrotar o Bills. E que isso, galera. Ó, o Madin com o seu Kaioken, mano, fica muito lindo, velho. Fica insano esse vermelho. Ó, e com o lendário, o Ebert tá realmente ficando mais forte, galera. Porque eu tô vendo aqui o poder de luta dele e já passou de um milhão, cara. Ele tá com muito poder de luta. Então, talvez, possa ter sido um erro dar o lendário pra ele, né? Na real não, eu não ia usar mesmo. Completando a missão do Bills, eu ganhei nada mais, nada menos do que 20 milhões de TP. Isso é um TP absurdo, galera. Isso é um absurdo de TP. Talvez, talvez não. Eu tenho quase certeza que eu já consigo tá comprando o extinto superior. Só com esses 20 milhões de TP, galera. Porque é 10 milhões. Então é só eu falar com o Mestre Whis que ele vai me vender o extinto. Vamos ver aqui, ó. Comprei o extinto superior, galera. Eu acho que eu consigo até upar ele já. Ó, vamos upar ele pro máximo. Não, não consigo. É 15 milhões pra upar o extinto, galera. É um absurdo, cara. Antes eu vou ficar só tomando uns danos aqui, besta, galera. Pra tá ativando o meu extinto superior. Então pra isso eu vou ficar aqui com o meu Kino zero. Na real, eu vou deixar ele nos 5% e ativar aqui o Kaioken. E aí desse jeito eu vou ficar tomando dano natural do Kaioken. E agora eu vou encontrar algum mob aqui do Dragon Ball. Que nem aqui tem bastante. E eu vou deixar eles me bater, galera. Eu vou deixar eles me bater. Pra eu ficar com pouca vida. Porque só dá pra ativar o extinto superior se tiver pouca vida. Então, ó. Isso aí. Me bate aí, cara. Na real, eu acho que eu vou ficar batendo aqui nesse cara. Que esse cara aqui vai tirar minha vida mais rápido. Caraca, velho. Consegue ficar me batendo um pouco? Foi mal, mano. É só pra chamar sua atenção. Ah, consigo. Mas nessa forma aqui mesmo? É, pode bater. Isso, arrebenta. Pode bater bastante. Que isso? Eu tô parecendo uma zoquista desse jeito, mano. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Tá. É porque eu precisava disso pra estar usando o poder. Valeu. Pode, né, velho. Tá, galera. Eu assumo que isso daqui ficou muito esquisito, velho. Tá, agora vamos subir todo o meu Ki. E olha isso. O meu Ki vai regenerando, galera. Cara, foi muito bom não ter mais o lendário, mano. Agora eu desativo o Kaioken. E ativo o extinto superior, galera. Eu quero ver a força que eu fico com o extinto superior. Eu, na forma de Deus, com o Kaioken, galera, eu tava ficando com 3 milhões de battle power. Eu quero ver se com o extinto superior eu consigo ficar com mais de 3 milhões, cara. Ó, ative o extinto. E que isso? 1 milhão na primeira forma. Na primeira forma é 1 milhão. Isso é muito bizarro de forte. Que isso? Eu vou fazer uma missão aqui. Eu vou fazer uma missão. É lotar de novo contra o Bios, galera. Vamos ver se eu desvio. Nossa, olha isso. É muito maneiro, mano. Você ficar desviando do Bios, cara. Olha isso. É muito... Mano, que da hora, cara. É muito satisfatório usar o extinto superior. Pena que ainda não tá tão forte, ó. Tá bem fraquinho. O meu dano na mão tá chegando quanto de dano? 13 mil? Mas se eu par esse daqui, galera... Nossa, é muito roubado ficar desviando, cara. É muito roubado. Eu vou ativar aqui meu soco de Ki só pra dar mais dano. E se liga, agora na porrada eu tô dando já 15 mil de dano, galera. O ruim é que esse soco de Ki também gasta muito Ki. Então, às vezes, nem compensa eu ficar usando ele, galera. Vou ficar aqui normal, sem usar ele, no soquinho mesmo. E até agora eu não perdi nada de vida, galera. Não perdi nada de vida, cara. O extinto superior me dá muita defesa, galera. Quando eu terminar essa missão do Bios, eu quero estar vendo quanto de decks que eu devo ganhar, cara. Que isso absurdo. Pô, eu vou tentar destruir o Bios usando o meu Hakai, galera. Se eu conseguir usar o meu Hakai no Bios, mano, eu vou ficar muito feliz, cara. Se eu derrotar o Bios usando o meu Hakai... Nossa, 300 mil de dano? É, eu não iria derrotar o Bios usando o meu Hakai. Aí também ia ser muito iludido, galera. Aí ia ser muito iludido, né? Ó, mas derrotei o Bios. Espero que eu tenha derrotado ele. Cara, na real eu não derrotei o Bios. Ele simplesmente bugou, ó. Ele tá por aqui me dando dano, mas tá invisível. Ó, tá me dando dano, mas invisível. Caraca, que azar, galera. Que azar. Ó, eu vim aqui e passei o Fisone pro Bios sumir. Infelizmente eu vou ter o trabalho de derrotar outro Bios, cara. Pronto, rapaziada. Agora finalmente derrotei o Bios. Vamos ver o TP que esse Bios dá. Nossa, 30 milhões de TP? E essa forma me dá 64 mil de decks, cara. Isso aqui é praticamente defesa infinita, galera. Cara, é muita coisa pra defesa, cara. Ó, defesa 233 mil que eu aguento de dano. O meu dano é dano corporal. A minha força é bem mais fraca do que a defesa com esse modo, cara. Isso aqui é simplesmente bizarro, cara. Bom, como eu tenho 30 milhões, creio eu que eu consigo talpando o meu jeito superior no máximo, né? Não, não é o máximo ainda. Eu vou ficar apenas com 5% de poder aqui, rapaziada. Vou invocar a próxima missão do modo história e vou ficar apanhando. Eu vou até ativar aqui o meu Kaioken, que quando eu tiver quase derrotado eu vou correr pra Seifzone. Aí o Whis vai desaparecer. E você ser sujo? É. Mas é um recurso que eu encontrei, galera. Até porque já tá ali a Seifzone. E o bom é que o Whis tira muito dano, galera. É, o Whis dá um dano absurdo, cara. Eu tô ansioso pra estar enfrentando o Whis. Bom, rapaziada. Eu acho que já é o suficiente. Por isso que eu tô vindo aqui pra Seifzone. Aí, o Whis desapareceu. Agora eu volto pra minha forma base. E vamos ver se eu consigo ativar o Espírito Superior. Eu acho que não vai dar certo porque a minha vida aumentou muito do nada, cara. É, não ia dar certo. A regeneração do Magin é muito boa, galera. Eu vou ter que tomar mais dano ainda pro Whis, cara. Que raiva. E com o Steam ainda eu nem consigo ficar tomando dano. Eu vou ter que me destransformar. Ó, vou ficar tomando dano pro Whis e vou ver se eu consigo me transformar, cara. Espero que sim. Ele tá tirando vida muito rápido. Aê, boa. Consegui. 2 milhões de Battle Power, galera. Caraca, finalmente deu certo. Nossa, mas o Whis tem muita vida. Que que é isso? É, mas ó, tô com 41 mil de vida. Eu quero ver quando eu terminar a luta o quanto de vida eu vou ficar, cara. Mas eu acho que eu não vou tomar nenhum dano pro Whis. Mesmo ele sendo um anjo, o Espírito Superior é muito forte, galera. Só pra vocês terem um pouquinho de noção do nível do Espírito Superior. Ele é muito forte. Olha isso. Só desviando. Só metendo a esquiva do Anderson Silva, cara. Olha, o Whis já tá ficando só com 9 mil de vida, que é isso. O Espírito Superior é muito forte. Mas aqui chega a ser ridículo de roubado, galera. Eu acho que esse modo é a transformação mais forte de ter o Dragon Block C, cara. Consegui derrotar o Mestre Whis. Agora eu pego esse TP aqui, que me dá 37 milhões. E upo pela última vez o Espírito Superior. O único problema é que eu tava realmente quase indo de ralo, galera. Olha a minha vida também, mano. O Espírito Superior do nada tem dessa, se você tomar muito dano. Mas agora eu vou conseguir fazer o Espírito Superior completo, rapaziada. Aí, ó. Consegui. E não deu. Ah, por que será que não deu? Eu acho que eu vou ter que me destransformar no instinto. E agora me transformar de novo, galera. Ou é porque eu usei ele várias vezes em um curto período de tempo. Eu não sei. É. É, galera. É porque eu usei muitas vezes ele, mano. Na real, não, galera. O Espírito Superior, pra ativar, você tem que insistir, ó. Se liga. Ele dá um aviso que você vai sentir muita dor depois. E você vai completando ele, se eu não me engano. É. Na real, eu tô errado. Só não consegui mesmo. Bom, galera. Mas eu quero estar testando a força final do Espírito Superior, cara. Eu não quero deixar por aqui, não. Então é por esse motivo que eu vou chamar aqui os soldados do Frieza, que são um monte. Cara, acho que isso daqui vai me dar até problema eu ficar aqui, velho. E eu vou ficar deixando eles me baterem, mano. Pelo fato de ser um monte, eu acho que eles vão tirar muita vida. É. Eles conseguem tirar menos vida que o Whis, galera. Talvez não compense ficar apanhando pra eles, velho. Eu vou explodir todos de uma vez só, então. Não compensa ficar apanhando pra eles. Ter testido a pouca vida. Compensa chamar um bicho mais forte. Nossa senhora, eu levei todos. Com um ataque só. Ó, agora eu acho que vai valer a pena tomar dano. Não, galera. Nem aqui vale a pena tomar dano, cara. Ele é muito fraquinho, o Sasami. Tanto que, ó, eu consigo derrotar ele também na forma base, galera. Na real, eu não consigo derrotar na forma base, não. Por isso que eu vou ativar o Kalken. O Tagoma também é fraco, galera. Ele não vai conseguir me tirar dano, ó. Então é bem irrelevante mesmo. Então eu já vou derrotar ele aqui também. Eu acho que eu vou ter que derrotar todos os soldados do Frieza, galera. E esperar o Frieza mesmo. Eu acho que só o Frieza vai conseguir me dar dano. Agora finalmente é o Frieza, rapaziada. O Frieza eu tenho certeza que consegue me tirar dano. Vamos ver. É, tira um dano razoável, galera. Acho que eu vou ter que fazer ele virar Frieza Gold mesmo. Tô bem decepcionado com esse arco do Frieza, cara. O arco do Bills foi bem mais difícil do que o do Frieza, cara. Tá bem fácil fazer essas missões do Frieza. Galera, eu tô na forma base. E eu tô quase derrotando o Frieza, mano. Pra vocês verem quão fácil tá essa saga, cara. Tá demorando muito? Tá, mas o Frieza não consegue me deixar com pouca vida. Isso é uma vergonha pro Frieza, cara. E esse cara se diz ser o Imperador do Mal. Tá, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos ver se eu consigo tá ativando então o meu chito superior. Espero que sim, galera. Vai, Frieza, continua batendo, pô. Ó, ativei a primeira fase. Vamos lá que eu vou tentar ativar a segunda. Vamos, vamos. Galera, eu não tô conseguindo ativar a segunda fase por algum motivo. E já tá no máximo. Eu vou ficar tentando ativar. Eu quero usar até o final, pô. Ah, eu acho que eu entendi. Eu tenho que ficar com efeito de dor, galera. Nossa, eu sou muito burro, cara. Tá, deixa eu acabar então com esse Frieza aqui. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá, isso provavelmente vai acabar com o Frieza. Que isso, não acabou com o Frieza, velho. Tá, então a minha porrada pelo menos acaba. Pra eu conseguir ficar com aquele efeito, galera, é só eu ficar usando o Kaioken aqui por muito tempo. E só com 10 ou 5% de poder de luta. E olha o que o Frieza fez, mano. Miserável, cara. E ficando desse jeito aqui, galera, em algum momento o meu corpo vai cansar e eu vou pegar os efeitos de Pain. E como eu vou pegar esses efeitos e provavelmente eu vou cair no chão, né? Eu faço isso na minha casa. E eu só queria saber o porquê perto da minha casa tem uma ameaça, mano. Mano, eu não sei você. Mano, você não tá pensando em fazer isso? Você não tá pensando em fazer isso? Em 2007. O quê? Me encontre na Arena do Céu daqui a 3 dias no Minecraft. Você não vai explodir minha casa, né, mano? Porque assim eu vou ter a minha ameaça. Nossa! Rebati! Não! Nossa, cara. Por que ele fez isso, rapaziada? Ele destruiu minha casa, mano. Até... Olha aí, até foi tudo. O cantinho dos escritos. Tudo foi explodido de graça, mano. Mano, que carotário, rapaziada. Que carotário, mano. Olha minhas coisas no chão ainda, velho. Que carotário, mano. Ah, velho. Fiquei triste, velho. Que maluco bobo, mano. Por que ele fez isso? Tá. Não tenho o que fazer. Não vou ficar chorando. Vou só esperar mesmo dar o efeito de pen aqui, que demora um pouquinho, mas já já vai vir, galera. E agora que eu peguei o efeito de pen, é só eu tomar aqui mais dano, porque minha vida voltou por 100%, né? E depois ativar o instinto superior. Minha próxima missão, acho que é contra o Frieza Gold. É isso daqui mesmo? Provavelmente ele vai ser forte. Eu tenho que tomar muito dano pra ele, galera. Eu fiz a dourada. Eu já tô como instinto. Ah, não. Tô, não. Achei que eu tava como instinto, galera. Mas não tô como instinto, não. Agora é só esperar esse panaca aqui tirar minha vida, galera. O bom é que ele é fortinho, então ele tira bem rápido até. Tá, ele tá atirando rápido até demais. Sai daqui, Frieza. Tá, ele tá atirando muito rápido a vida, rapaziada. Eu tô começando a ficar com medo. Tá, vou comer a carne. Tá, ele começou a tirar a vida muito rápido. Eu não posso também subestimar esse Frieza, não. Agora já vamos ativar aqui o instinto superior. Eu já vou me preparar pra transformar, galera. Já vou me preparar pra transformar. Ativei a primeira fase. Vamos lá, foto completo. Consegui, consegui. Instinto superior completo, galera. Quase 4 milhões de battle power. Vamos ver o dano disso. Nossa, 32 mil de dano. Que que é isso, rapaziada? Mano, eu quero ver com soco de Ki, cara. Ó, com soco de Ki eu dou 34 mil. E agora com a faca, não, vai ser uns 100 mil, né? Nossa, 50 mil, galera. Nossa, mas também a faca gasta muito Ki, galera. Mas olha o dano do instinto superior. Eu não vou tomar mais nenhum dano contra o Frieza, cara. Simplesmente o Frieza dourado. Ficou fácil lutar. Ficou literalmente fácil. Ficou muito fácil lutar, cara. Com essa técnica, eu simplesmente não tomo nenhum dano. Fico com quase 4 milhões de battle power. Então eu tô muito roubado, rapaziada. Isso quer dizer que eu tô, tipo, um absurdo de forte. Essa daqui é a força do instinto superior no Minecraft. E aí Eu acho que...